Doze homens simples, pescadores, camponeses e artesãos, cruzaram os caminhos de um mestre cujas palavras e milagres estavam prestes a redefinir o mundo. Estes eram os apóstolos de Jesus Cristo, figuras centrais nas narrativas que teceram a tapeçaria da fé cristã, escolhidos para serem as primeiras testemunhas da ressurreição e encarregados de uma missão que os levaria além dos limites do conhecido. À medida que você avança nesta narrativa, descobre que a jornada desses homens não foi marcada apenas pela glória de serem escolhidos. Eles enfrentaram um mundo que não estava pronto para suas mensagens, mergulhando em perseguições e enfrentando o martírio com uma coragem que apenas o amor verdadeiro e inabalável por seu mestre poderia inspirar. Suas mortes não foram o fim, mas o ponto de partida para histórias que ressoam através dos séculos um legado de fé, sacrifício e lealdade. Agora prepare-se para uma revelação que desafia a percepção comum. As mortes dos apóstolos estavam longe de ser comuns. Cada destino é uma janela para a profundidade de sua convicção e a brutalidade inimaginável que enfrentaram, mantendo-se firmes em sua fé. Este é um convite para explorar os mistérios, as controvérsias e as narrativas arrepiantes que cercam suas vidas e seus fins. João, conhecido afetuosamente como o apóstolo amado, é uma das figuras mais enigmáticas e central nas Escrituras Sagradas. Filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, também apóstolo, João emerge como um homem de conexões profundas e significativas. Dentro do círculo íntimo de Jesus, ele ocupava um lugar de especial afeto, conhecido por ser o discípulo a quem Jesus particularmente amava. Essa proximidade sem igual permitiu a João testemunhar e internalizar os ensinamentos e os momentos mais íntimos da vida de Jesus. Desde a transfiguração até a última ceia, onde ele se recostou ao lado de seu mestre, João não apenas observou, mas viveu o coração da missão de Jesus. Após a crucificação, sua jornada não terminou. Pelo contrário, ele se tornou uma coluna vital da nascente comunidade cristã, assumindo um papel crucial em Jerusalém e sendo uma testemunha-chave da ascensão. Mas a história de João é tecida não apenas de luz, mas também de sombras profundas. Sua fé o colocou em rota de colisão com o poderoso Império Romano. Durante o reinado de Domiciano, um dos períodos mais tempestuosos para os cristãos, João foi perseguido implacavelmente. Em Éfeso, ele enfrentou uma das provas mais severas. Foi capturado, torturado e jogado em um caldeirão de óleo fervente. Porém, num momento que só pode ser descrito como um milagre divino, ele emergiu ileso, sem nenhum dano. Um testemunho vivo do poder e proteção divinos. O imperador, confrontado com esse milagre indiscutível, decidiu exilá-lo na ilha de Pátimos, uma prisão natural do Império. Em Pátimos, longe de ser um prisioneiro comum, João encontrou uma nova esfera de influência, continuando sua missão de fé sob circunstâncias extraordinárias. É importante destacar que, ao mergulharmos na história de João, o apóstolo amado, nos deparamos com um misto de relatos bíblicos e tradições eclesiásticas que entrelaçam o factual e o mítico. Embora seja uma figura central nas narrativas do Novo Testamento, os detalhes sobre ser arrojado em óleo quente antes de seu exílio na ilha de Pátimos emergem não das escrituras, mas das tradições estabelecidas pelos pais da igreja. Esses homens zelosos não apenas preservaram, mas também moldaram a teologia que sustenta a igreja até hoje, enriquecendo o legado cristão com relatos que, embora não biblicamente confirmados, são profundamente enraizados na cultura cristã. Na ilha de Pátimos, afastado das turbulências do mundo, João viveu uma experiência transcendental, recebendo visões apocalípticas que viriam a compor o livro de Apocalipse. Estas visões, profundas e reveladoras, destacam sua proximidade contínua e espiritual com o divino, oferecendo insights sobre o futuro da humanidade e o fim dos tempos. Zero for sobre o fim de sua jornada terrena, A tradição cristã nos conta que João, a despeito de várias tentativas de execução por autoridades romanas, encontrou a morte por causas naturais. Relatos de Eusébio de Cesareia, ecoando o bispo Policrates de Éfeso, afirmam que ele faleceu em Éfeso, por volta do ano 100 d.C., aos 94 anos. Curiosamente, quando a tumba de João foi aberta, durante o reinado de Constantino, foi encontrada vazia, adicionando ainda mais mistério à sua já enigmática figura. No crepúsculo de sua vida, João tornou-se uma coluna de sabedoria e guia espiritual, suas palavras e ensinamentos refletindo as décadas de serviço e proximidade com Cristo. Suas instruções, permeadas de amor e autoridade, continuam a fortalecer as fundações da fé, orientando e inspirando a comunidade cristã a viver de acordo com os princípios que ele tão fervorosamente defendeu e exemplificou. Nos dias finais de João, o apóstolo amado, ele se encontrava em um estado profundo de reflexão sobre o vasto panorama da história que havia presenciado. Desde os humildes inícios à beira do mar da Galileia, até as complexas dinâmicas em Éfeso, onde a igreja se debatia para manter sua identidade em um mundo muitas vezes hostil, João contemplava a trajetória da mensagem que ele tão apaixonadamente ajudou a disseminar. Através de cada palavra que escrevia e cada conselho que oferecia, João enfatizava a essência mais pura do Evangelho, o amor incondicional de Deus revelado em Jesus Cristo. Ele era um farol de esperança, constantemente lembrando a comunidade cristã da importância de permanecer firme na verdade. Ao mesmo tempo, exortava a todos para viverem em amor e unidade, ecoando o pedido de Jesus para que seus seguidores fossem unidos, conforme expresso em João 17, versículo 21. Nas visionárias páginas do Apocalipse, João apresentou à igreja um quadro de esperança e triunfo, mesmo em face das mais severas perseguições e tribulações. Ele profetizava a vitória final do Cordeiro, Jesus, sobre todas as forças do mal. Essas visões, carregadas de simbolismo e imagens poderosas, têm servido como fonte de consolo para os cristãos ao longo dos séculos, um lembrete constante de que, não importa a magnitude da adversidade enfrentada, a vitória última é de Deus. No ocaso de sua vida, João deixou um legado monumental, não apenas como um dos apóstolos fundadores da igreja, mas como um exemplo sublime de fé, amor e perseverança. Suas palavras e os atos de sua vida continuam a inspirar incontáveis gerações, apontando sempre para o amor redentor e transformador de Jesus Cristo. Este legado de João serve como um farol que guia a humanidade através dos desafios, sempre em direção à promessa de salvação e à eterna bondade de Deus. Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, é uma figura de extraordinária relevância no âmago das Escrituras Sagradas. Sua presença foi notável em momentos cruciais da vida de Cristo, incluindo a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e os momentos de profunda angústia de Jesus no jardim de Getsemane. Esses eventos sublinham a intimidade e a confiança que Jesus tinha em Tiago, colocando-o ao lado de Pedro e João dentro do círculo íntimo dos três apóstolos mais próximos a ele. Esses três apóstolos, verdadeiros pilares no grupo dos discípulos, foram testemunhas de ensinamentos e milagres que não foram compartilhados com o grupo maior, destacando a especial confiança que Jesus depositava neles. A proximidade de Tiago com João e com Cristo não apenas ressalta sua importância, mas também prepara o cenário para o destino trágico que ele enfrentaria após a ascensão de Jesus. A narrativa da vida de Tiago toma um rumo dramático após a crucificação de Cristo, como registrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Sob o reinado de Agripa I da Judéia, em um esforço para apaziguar os judeus, Tiago foi brutalmente executado, tornando-se o primeiro dos doze apóstolos a sofrer o martírio. As escrituras nos dizem que Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou a espada Tiago, irmão de João. A tradição cristã sugere que ele foi decapitado ou atravessado por uma espada, uma morte que simboliza sua dedicação e fé inabalável. Este episódio não apenas ilustra a perseguição que os primeiros cristãos enfrentaram, mas também destaca a coragem e o sacrifício supremo de Tiago em nome de sua fé. Dentro do mosaico de personalidades que formam o grupo dos doze apóstolos, encontramos dois distintos homens chamados Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, cuja história de fé e martírio já exploramos, e Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor. A menção deste último nos Evangelhos pinta um retrato de um apóstolo cuja presença, embora menos proeminente do que alguns de seus irmãos, não deixa de ser significativa dentro do tecido da história cristã. A vida de Tiago, o menor, especialmente após a ressurreição de Cristo, permanece envolta em mistério. As escrituras oferecem poucos detalhes e a tradição cristã tenta preencher essas lacunas com narrativas de seu comprometimento com a expansão do Evangelho, possivelmente empreendendo missões para difundir a palavra de Cristo. A natureza discreta de sua atuação nos leva a uma contemplação mais profunda sobre os muitos caminhos que os primeiros cristãos trilharam para viver e compartilhar sua fé. O final da vida de Tiago, o menor, é tema de diversas tradições, cada uma tentando ilustrar o destino de um homem que dedicou sua existência à disseminação dos ensinamentos de Cristo. Uma visão sustentada por muitos dentro da doutrina cristã é a de que ele encontrou seu martírio em Jerusalém, sob a ordem de Herodes Agripa I, sendo decapitado em um ato público que destacaria sua fé inabalável até o último suspiro. Esta imagem de Tiago enfrentando a morte com dignidade é uma que ressoa através de séculos em inúmeras representações artísticas. Contudo, uma narrativa alternativa, proveniente do martírio dos apóstolos, sugere uma conclusão ainda mais dramática para sua jornada terrena. Sendo arremessado do pináculo do templo de Jerusalém e, subsequentemente, apedrejado até a morte. Independentemente dos detalhes específicos de seu martírio, a história de Tiago, o menor, serve como um poderoso lembrete da perseguição enfrentada pelos primeiros seguidores de Jesus e o preço final pago por muitos deles em sua missão de fé. A morte de Tiago, filho de Zebedeu, marcou um momento crucial na história da igreja primitiva, tornando-se um marco na jornada dos primeiros cristãos. Este evento não apenas sinalizou a gravidade e o preço da missão cristã, mas também incutiu uma mistura de luto e determinação renovada entre os apóstolos e a comunidade de crentes. A partir deste momento, Pedro e os outros apóstolos, sentindo o peso da perda, mas também a urgência de sua missão, fortaleceram-se em fé e em resolução para perseverar na obra que Jesus havia confiado a eles. A morte de Tiago foi um lembrete doloroso, porém poderoso, de que o caminho escolhido pelos seguidores de Cristo estava repleto de sacrifícios extremos. No entanto, seu martírio não foi em vão. Serviu como catalisador para uma nova onda de evangelização e testemunho entre os cristãos. Inspirados por seu exemplo, a igreja começou a se expandir rapidamente, estendendo-se para além das fronteiras de Jerusalém e Judeia, alcançando Samaria e, eventualmente, os confins do Império Romano. A mensagem do Evangelho, fortalecida pelo sangue dos mártires como Tiago, encontrou solo fértil em corações sedentos por esperança e verdade. Paralelamente, Tiago, o menor, continuava seu ministério de forma discreta, porém vital. Embora as escrituras forneçam poucos detalhes sobre suas ações posteriores, a tradição da igreja sugere que ele também desempenhou um papel significativo na propagação da fé. Sua dedicação silenciosa e persistente ajudou na consolidação e crescimento da comunidade cristã durante um período repleto de incertezas e desafios. A trajetória dos dois apóstolos, chamados Tiago, cada um com sua distinta jornada e destino, oferece uma rica fonte de inspiração e um profundo ponto de reflexão para as gerações de cristãos que seguiram. Eles exemplificam a ampla gama de chamados dentro da igreja, um assumindo um papel muito público e um final dramático, e o outro uma contribuição mais silenciosa, mas igualmente fundamental. Ao contemplar as vidas de Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, o menor, somos convidados a reconhecer que o discipulado cristão não segue um único modelo. Cada um desses homens, a sua maneira, viveu plenamente o chamado de seguir a Cristo. Um enfrentou a morte de forma visível e marcante, decapitado por sua fé, enquanto o outro operava nos bastidores, numa existência menos documentada, mas saturada de dedicação constante e serviço essencial. Essas histórias, cada uma com suas peculiaridades e lições, continuam a ecoar através do tempo, encorajando a igreja a refletir sobre a diversidade de caminhos que o discipulado pode assumir. Elas nos lembram que, seja em momentos de grande visibilidade ou em atos de serviço discreto, o chamado é o mesmo, viver e testemunhar a fé com coragem, amor e uma fidelidade que não se quebra diante dos desafios. Pedro, originalmente chamado Simão, veio de Betsaida, uma cidade na região da Galileia, e levava uma vida simples como pescador antes de um encontro transformador, mudar seu destino para sempre. Convidado por Jesus para se tornar um pescador de homens, Simão aceitou o chamado, e com isso seu nome foi mudado para Pedro, que significa rocha ou pedra. Esse novo nome simbolizava a firmeza e a solidez da fé que Pedro demonstraria ao longo de sua jornada nos Evangelhos. Pedro é frequentemente retratado como um discípulo fervoroso e por vezes impulsivo, cujo ardor e dedicação a Jesus são inegáveis. Entre os muitos milagres dos quais foi testemunha, como a caminhada de Jesus sobre as águas, destaca-se o momento em que ele foi o primeiro a proclamar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse reconhecimento não só marcou um ponto crucial na narrativa bíblica, mas também solidificou o papel de Pedro como uma figura central entre os apóstolos. Um dos episódios mais humanos e emocionantes da vida de Pedro foi sua negação de Jesus durante a prisão deste. Essa falha, seguida de um profundo arrependimento e a subsequente restauração por Cristo, ressalta a complexidade de sua fé e a capacidade de redenção e crescimento pessoal. Após a ressurreição de Jesus, Pedro assumiu com vigor a missão de espalhar o Evangelho, viajando extensivamente pelo Império Romano. Eventualmente, ele estabeleceu sua residência em Roma, onde se tornou líder da comunidade cristã local. Seu papel decisivo continua a ser evidenciado nos átios dos apóstolos, onde ele é visto não apenas consolidando a igreja entre os judeus, mas também expandindo a nova fé entre os gentios. No ano de 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma. Um evento catastrófico que Nero, o imperador da época, atribuiu aos seguidores do cristianismo. Esse trágico acidente serviu como pretexto para Nero iniciar uma das mais brutais perseguições contra os cristãos, marcando um período de extrema adversidade para a nascente comunidade cristã. Pedro, que já havia se estabelecido como uma figura central na liderança da igreja em Roma, foi capturado e condenado à morte. De acordo com a tradição cristã, no momento de sua execução, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele alegou que não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus, seu mestre e salvador. Esse ato de humildade não apenas ressaltava sua devoção, mas também seu profundo respeito e amor por Cristo. O local de sua crucificação, o Monte Vaticano, é hoje o sítio da Basílica de São Pedro, um dos mais sagrados locais do cristianismo e um testemunho físico do sacrifício de Pedro. A morte de Pedro, ocorrida sob circunstâncias tão extremas, não foi em vão. Ela se tornou um símbolo poderoso de fé e resiliência. Durante a perseguição neroniana, muitos outros cristãos sofreram torturas e execuções horrendas. No entanto, a fé da comunidade não apenas sobreviveu, mas foi fortalecida pelo exemplo de coragem e sacrifício de líderes como Pedro. A maneira como ele enfrentou a morte inspirou muitos a permanecerem firmes em suas crenças, mesmo diante do perigo extremo. Essa era de perseguição, paradoxalmente, funcionou como um catalisador para a expansão do cristianismo. A firmeza e a determinação dos cristãos em manter sua fé, mesmo sob ameaça de morte, ressoaram por todo o império. A decisão de Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo é um marco poderoso na narrativa da fé cristã, não somente como um gesto de humildade, mas como uma profunda demonstração de devoção a Cristo. Essa escolha simboliza a transformação radical que Pedro experimentou desde seu primeiro encontro com Jesus, nas margens do mar da Galileia. O pescador impetuoso e por vezes impulsivo que uma vez hesitou nas águas turbulentas, se tornou o pilar inabalável da igreja, uma fonte de força e orientação para muitos. Sua morte, embora trágica, não representa um fim, mas um ponto de renovação. A história de Pedro, entrelaçada com momentos de falha e triunfo, de negação seguida, de restauração fervorosa, tornou-se um testamento vital para todos que buscam entender a natureza do discipulado e do sacrifício. Ele nos mostra que, independentemente dos desafios e erros, a jornada com Cristo é uma de contínua transformação e redenção. Pedro ensina que a graça e o amor de Deus têm o poder de renovar e fortalecer, transformando corações frágeis em testemunhos vivos de fé. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeu ou Judas, filho de Tiago, é uma das figuras mais enigmáticas entre os apóstolos. Embora suas menções na Bíblia sejam escassas, sua influência e legado na expansão do cristianismo são indiscutivelmente significativos. Durante a última ceia, ele se destacou ao questionar Jesus sobre o significado de suas palavras, demonstrando um desejo sincero de entender mais profundamente os mistérios do reino de Deus. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, Judas Tadeu continuou a desempenhar um papel crucial na disseminação do Evangelho, levando a palavra de Cristo às regiões distantes da Mesopotâmia e da Pérsia. Além de suas jornadas missionárias, ele contribuiu para o cânone do Novo Testamento, sendo reconhecido como o autor de uma epístola que exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé e a praticarem o amor fraternal. Ensinamentos que continuam a ressoar na prática cristã até hoje. Quanto ao seu martírio, as narrativas variam consideravelmente. Uma tradição sugere que Judas Tadeu foi martirizado junto com o apóstolo Simão, sendo apedrejado até a morte. Outras fontes indicam que ele encontrou seu fim sob os golpes brutais de um machado, um método de execução particularmente violento e doloroso. Independentemente de como exatamente sua vida terminou, a morte de Judas Tadeu é frequentemente lembrada como um poderoso testemunho de sua dedicação e fidelidade inabalável a Cristo. No coração dos fiéis, Judas Tadeu é venerado como o santo padroeiro das causas perdidas e desesperadas, uma figura que simboliza a esperança persistente mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Seu legado como um defensor da fé e um exemplo de coragem diante da adversidade faz dele uma fonte de inspiração para todos aqueles que enfrentam provações em sua jornada espiritual, lembrando-os de que mesmo nas horas mais sombrias, a luz da fé e a esperança podem prevalecer. André, irmão de Simão Pedro, desempenha um papel único entre os apóstolos. Embora frequentemente esteja nas sombras de figuras mais proeminentes, sua proximidade com Jesus e seu papel nos eventos dos evangelhos são incontestáveis. Desde o início de sua jornada como discípulo, André demonstrou uma conexão especial com Cristo, evidente em momentos como a multiplicação dos pães e peixes. Nesse episódio, foi André quem apresentou a Jesus um jovem com cinco pães e dois peixes, desempenhando um papel crucial naquele milagre que destacou o poder divino de prover abundantemente. André é consistentemente listado entre os primeiros dos doze apóstolos, sublinhando sua importância nos textos bíblicos. Após a ressurreição de Jesus, ele não apenas continuou, mas intensificou seus esforços na disseminação do cristianismo, levando a nova fé a lugares distantes como Escócia e Grécia. Tradicionalmente, é considerado o fundador da igreja de Constantinopla, marcando uma influência significativa na expansão do cristianismo no mundo antigo. A morte de André é um testemunho de sua dedicação e fé inabaláveis. segundo a tradição cristã, ele foi martirizado em Patras, Grécia. Antes de ser crucificado, enfrentou uma brutal sessão de tortura, sendo severamente açoitado. No entanto, a peculiaridade de seu martírio está na forma de sua crucificação. André foi pregado em uma cruz em forma de X, conhecida posteriormente como a Cruz de São André. Acredita-se que, assim como seu irmão Pedro, André pediu para ser crucificado dessa maneira por se considerar indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Felipe, um dos doze apóstolos originários de Bethsaida, mesma cidade de Pedro e André, foi chamado diretamente por Jesus para segui-lo. Sua identificação como Felipe de Bethsaida nos Evangelhos não apenas destaca sua origem, mas também serve para distingui-lo de outros com o mesmo nome, consolidando sua identidade única dentro das Escrituras. Felipe aparece em momentos-chave da narrativa bíblica, talvez o mais notável seja o desafio de alimentar uma grande multidão. Neste episódio, Jesus testa a fé de Felipe, perguntando-lhe como poderiam comprar pão para todos. A resposta de Felipe, que pondera sobre a insuficiência dos recursos materiais diante da grandeza da tarefa, ilustra a dificuldade humana de enxergar além das limitações materiais. No entanto, este momento também prenuncia a demonstração do poder divino de Jesus, que tomando os pães e peixes, agradece a Deus e miraculosamente alimenta cinco mil homens, além de mulheres e crianças, com sobras suficientes para encher doze cestas. Após a ascensão de Jesus, Felipe continuou a desempenhar um papel essencial na disseminação do Evangelho, levando a Boa Nova a diversas regiões, incluindo Samaria. Lá, ele não apenas pregou, mas também realizou milagres e batizou muitos em nome de Jesus, expandindo significativamente o alcance do cristianismo. A história de Felipe, no entanto, culmina em um final marcado pela perseguição. As tradições da igreja, embora não completamente consistentes, relatam que Felipe foi tanto crucificado quanto apedrejado em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 80 d.C., durante a perseguição aos cristãos liderada pelo imperador romano Domiciano. Este ato de martírio sublinha a dedicação inabalável de Felipe ao seu chamado, um testemunho da sua fé e coragem diante de uma oposição brutal. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é uma figura intrigante entre os apóstolos, marcado por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. Sua designação como Zelote nos dá pistas sobre sua vida antes de se unir aos seguidores de Jesus, sugerindo uma possível associação com o grupo político-religioso dos Zelotes. Este grupo era conhecido por sua dedicação apaixonada à causa da independência de Israel contra a ocupação romana, indicando que Simão possuía um forte zelo nacionalista antes de seu encontro transformador com Cristo. Apesar da mudança de foco de suas paixões políticas para o ministério de Jesus, pouco se sabe sobre os detalhes específicos da vida de Simão após esse ponto. No entanto, é claro que seu ardor e fervor por uma causa não diminuíram, mas foram redirecionados para a disseminação das mensagens e ensinamentos de Jesus. A morte de Simão, o Zelote, como é o caso com muitos dos apóstolos, é envolta em mistério e escassez de detalhes nas escrituras. A maioria dos relatos tradicionais sugere que ele encontrou um fim particularmente brutal sob a perseguição do imperador romano Trajano. Diz-se que Simão foi torturado intensamente, sendo esfolado e cerrado ao meio, um testemunho da brutalidade que muitos dos primeiros cristãos enfrentaram ao manter sua fé. Bartolomeu, um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus, é uma figura cuja dedicação ao ministério cristão, se estendeu além das fronteiras de sua terra natal. Sua introdução nas escrituras, especificamente no evangelho de João, é marcada pelo testemunho de Jesus, que o reconhece como um homem sem falsidade. Esta característica de sinceridade e integridade define Bartolomeu e prenuncia a profundidade do seu compromisso com a divulgação da fé cristã. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, Bartolomeu empreendeu missões distantes, viajando até a Índia. Lá, ele foi bem sucedido em converter muitas pessoas ao cristianismo, um feito que não só ampliou a disseminação do evangelho, mas também provocou a ira de figuras de autoridade locais que mantinham crenças pagãs. O rei Astiages, um desses líderes pagãos, reagiu severamente às conversões provocadas pela pregação de Bartolomeu, ordenando sua prisão e execução. As narrativas sobre o martírio de Bartolomeu variam significativamente. Uma tradição relata que ele foi decapitado, um fim trágico compartilhado por vários outros apóstolos. No entanto, a tradição cristã ortodoxa conta uma história ainda mais dramática e dolorosa. Bartolomeu foi esfolado vivo e, em seguida, crucificado de cabeça para baixo no ano 51. Este ato de extrema brutalidade não foi apenas uma forma de execução, mas também um aviso aterrorizante para outros cristãos, com sua pele sendo exibida publicamente. Mateus, inicialmente conhecido como Levi, viveu uma transformação profunda que o levou de coletor de impostos em Cafarnaum, uma profissão vista com desdém pela sociedade da época a um dos apóstolos mais influentes e evangelistas do cristianismo. O chamado de Jesus segue-me marcou o início de sua jornada de fé, mudando seu caminho de forma irrevogável e integrando-o ao círculo íntimo de seguidores que registrariam e disseminariam os ensinamentos de Cristo ao mundo. A contribuição mais significativa de Mateus para a fé cristã é indubitavelmente o evangelho que leva seu nome, uma obra que oferece uma perspectiva única sobre a vida e o ministério de Jesus. Este texto, parte integrante do Novo Testamento, é um recurso vital para o entendimento dos eventos centrais da fé cristã e dos ensinamentos de Jesus, servindo como uma ponte entre a comunidade judaica da época e o nascente movimento cristão. Após a ascensão de Jesus, Mateus dedicou sua vida a propagar a mensagem do Evangelho. Segundo antigas tradições cristãs, ele pregou em diversas regiões, alcançando lugares tão distantes quanto a Etiópia e o que hoje conhecemos como Irã. A amplitude de sua missão reflete o zelo e a dedicação com que seguiu o chamado de Cristo, levando a boa nova a povos de diferentes culturas e terras. A morte de Mateus, segundo a tradição mais amplamente aceita, ocorreu na cidade de Nadab, na Etiópia, onde foi martirizado por espada. Este fim trágico, no entanto, não diminuiu o impacto de sua vida e trabalho. Pelo contrário, reforçou o poder de sua fé e o compromisso com o Evangelho que ele tanto amava e servia. Tomé, também conhecido por seu epíteto Didimo, que significa o gêmeo, é uma figura emblemática entre os doze apóstolos por sua sinceridade e por momentos de hesitação em aceitar o incrível sem prova. Essas características humanas de Tomé proporcionam um olhar profundo sobre a complexidade da fé e a natureza do discipulado. Originalmente um pescador da Galileia, Tomé se destaca nos Evangelhos, particularmente por seu pedido de tocar as feridas de Jesus ressuscitado para crer em sua ressurreição. Esse episódio que lhe rendeu a reputação de Tomé, o incrédulo, é fundamental para entender a natureza inclusiva e misericordiosa do ministério de Jesus, que acolhe a dúvida como parte da jornada da fé. O encontro de Tomé com o Cristo ressuscitado, onde ele é convidado a verificar as feridas e reconhece Jesus como meu Senhor e meu Deus, marca um momento decisivo, transformando sua dúvida em uma poderosa confissão de fé. Esse momento sublinha a compreensão de que a fé, embora possa ser desafiada, também pode ser fortalecida através da experiência pessoal e do encontro com o divino. Após a ascensão de Jesus, Tomé teria se dedicado à disseminação do Evangelho, com tradições cristãs apontando para suas missões na Índia. Neste contexto, ele é frequentemente creditado como o fundador da comunidade cristã indiana, um testemunho do alcance global da mensagem de Cristo desde os primeiros dias da igreja. A tradição de que Tomé foi martirizado por lanças em Chennai, antiga Madras, na Índia, após uma missão evangelística bem-sucedida, enfatiza o compromisso inabalável e a fé profunda que ele desenvolveu, características que o definiriam muito além de sua incredulidade inicial. Judas Iscariotes, o nome que ao longo dos séculos tornou-se sinônimo de traição, permanece como uma das figuras mais controversas e enigmáticas dos Evangelhos. Originário de Queriote, Judas é frequentemente lembrado não por seus atos como discípulo, mas por seu papel fundamental na entrega de Jesus às autoridades religiosas de Jerusalém. Inicialmente escolhido como um dos doze, Judas compartilhou a missão e o propósito dos outros apóstolos, seguindo Jesus e participando de seu ministério. No entanto, a traição de Judas durante a última ceia, motivada pela entrada de Satanás nele e materializada pela promessa de trinta peças de prata, marcou um ponto de inflexão na narrativa da paixão de Cristo. O beijo que Judas deu em Jesus não apenas identificou o Messias aos líderes religiosos, mas também selou seu destino como traidor na memória coletiva da humanidade. As motivações por trás da traição de Judas têm sido objeto de especulação e análise ao longo dos séculos. Algumas interpretações sugerem uma desilusão com a natureza não terrena do reino prometido por Jesus, enquanto outras veem em suas ações influências malignas ou puramente financeiras. Independentemente das teorias, o arrependimento subsequente de Judas, manifestado em sua tentativa de devolver o dinheiro e seu trágico suicídio, ilustra a profundidade de sua desesperança e remorso. A morte de Judas escariotes profundamente entrelaçada com o infame campo de sangue é um episódio que carrega grande peso simbólico na narrativa do Novo Testamento. Esse campo, adquirido com as 30 moedas de prata que Judas devolveu aos líderes religiosos após sua traição, está situado próximo ao vale de Inom, em Jerusalém, um lugar historicamente associado com infâmia e sofrimento. O campo de sangue, assim denominado devido às consequências da traição de Judas e ao sangue de Cristo que foi derramado, originalmente serviu como um local de enterro para estrangeiros e criminosos. Essa aquisição pelos líderes religiosos reflete a exclusão e o estigma associados aos que se encontram à margem da sociedade judaica da época. A morte de Judas é relatada com variações nos evangelhos e nos atos dos apóstolos. Segundo Mateus 27, do versículo 3 ao 5, Judas, consumido pelo remorso depois de trair Jesus, tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. Diante da rejeição do dinheiro, Judas, desesperado, jogou as moedas no templo, saiu e cometeu o suicídio por enforcamento. Por outro lado, Atos 1, versículos 18 e 19 descreve a morte de Judas de forma mais gráfica e trágica, onde após uma queda suas entranhas se espalharam pelo chão. Essas narrativas, embora distintas em detalhes, convergem para um desfecho comum, a morte trágica de Judas, marcada por um profundo arrependimento e desespero. Essa triste conclusão da história de Judas ressoa como um lembrete sombrio das graves consequências da traição e do peso esmagador do arrependimento, especialmente quando não acompanhado de esperança e perdão. O campo de sangue e a morte de Judas não apenas representam a tragédia pessoal de um apóstolo, mas também servem como um símbolo poderoso dos temas de redenção e queda, essenciais para entender a complexidade das escolhas humanas diante do divino e suas repercussões na história do cristianismo. do cristianismo. do cristianismo. do cristianismo.